O grupo ficou lá em estado de mundo para as pessoas saberem que não é Porque você inclusive deu um aparelho de círculo autopsical, que é outro problema O crime que eu estava no documentário, né? Então, é bem complicado essa história, né? Ela está aqui no motor, tem vazio de carro no momento, né? Ela deu um celular novo e tem um celular com antena não original Então ela tem um não original também, tá? E aí o aparelho já foi usado, entendeu? É, então eu te pergunto porque eles colocaram uma tela não original Porque tem uma bateria não original, é um aparelho novo Então, então vamos falar em convívio, como se o aparelho chegar, toda a parelho chegar A gente acha que vai mover? Não, eu vou trocar, mas a partir do momento que você sobe que existe o problema O que foi? Aqui onde foi que a casa pegou o fumo? E vocês aí? Será que é por aqui? Tem tanta gente aí, cara. Será que é aí, cara? Pegou o novo? Tem o teu noticiário mesmo aí, passando ali. Será que é por ali, cara? Eu vi o trator trabalhando mais cedo ali mesmo, hein? Onde as duas criancinhas morreram. Você ficou sabendo? Não. Foi ontem? Duas criancinhas morreram dentro da casa. A casa pegou fogo ali. Dizendo laranjeira. É capaz de ser aqui. Aí o irmão do menino mais velho tentou salvar os dois pequenos. O cara se queimou todinho também. 90% do grupo queimado. Porque não tem contra ou contra outros celulares. Não vou fazer porque aí é por uma fica mais gladiante mesmo, entendeu? Não, você é que você encontra, né? Quando você encontra o nosso celular, você encontra o seu celular. Vamos fazer a informação. Se não, você não pode ligar para ela. Se você quer me dar um telefone, pode ligar o telefone para a água. Pode ser jogado. Então, eu ligo amanhã. Eu vou ficar com esse plano aqui. E não vou começar os três juntos. Não tem problema nenhum. Tá. Pode jogar o telefone aí. Deixa eu sair. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Mas eu posso te falar com ela aqui. Pode morrer e resolvi isso pra você. Então, eu vou te dar uma semana aí. Você resolve o problema da Ana. E depois a gente volta pra mostrar que vocês são pessoas que são Que a gente vai fazer o problema Saúde Bom, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL